Bora fazer um porta-retrato bem lindo? Com massa de cerâmica, amassa ela bem, abre com rolinho, e aí você pega vários instrumentos de trabalho do seu pai, porquinha, parafuso, o que você tiver em mãos e faz aquele carimbo. Corta da largura que você precisa para fazer o porta-retrato, passe aquela colinha branca, cole a sua massinha ali, e aí deixe secar. Secou, já pinta com tinta acrílica preta, e aí na sequência, depois de seco, metal color na cor alumínio. E aí vai ficar bem lindo, seu pai vai amar. Coloca uma foto bem linda da família, com você.